Eu posso até voar, ignoro meu coração Até me belisquei, será que é ilusão? O que eu sei que não dá, pra explicar ou cantar numa canção Pode ser que um dia eu volte atrás Me desculpa que cobre e perde mais A vida me aquece, protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo é a prisão, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Que alegria estar aqui! Maravilhosa! Obrigada pela produção de vocês Muito tempo, hein? Muito tempo! Maravilhosa! O que aconteceu? Não tem que ler, não tem que ler Eu não vou aguentar Se você demorar, difícil é que eu vou chorar E não volta a mim, deixe o tempo curar Esse instante é um jeito de amar E não volta a mim, deixe o tempo curar Pra mim, Senhor, não se acorde E não volta a mim, deixe o tempo curar